Música Olá Pastor Adolf, tudo bem com você? Desculpe o atraso, Pastor Vingri, eu vim correndo para a sua reunião Mas está tudo bem? Nada demais, é que as ruas de South Bend se ficam muito frias nessa época Não seja por isso, acendemos uma lareira em casa Pode entrar A paz de Cristo Este é meu amigo Daniel Berg Como eu, também é sueco E a propósito, igualmente, veio tentar a vida nos Estados Unidos Foi ele que preparou a lareira Olá irmão Daniel, o frio lá fora está intenso Mas a lareira que você preparou está excelente O fogo atrai e aquece quem está frio Isso me faz lembrar de como eu conheci o irmão Vingren Um fogo espiritual surgiu na igreja de Chicago Através de pessoas que buscaram ter um relacionamento mais profundo com Deus E lá Deus fez milagres e maravilhas Inclusive trazendo o batismo com o Espírito Santo Foi lá que nos conhecemos E juntos buscamos a Deus por três dias E quando percebi Eu estava com muita alegria Falando línguas estranhas Como no dia do Pentecostes E aqui estamos Verdade, irmão Adolf Minha vida ia para outra direção Lembro-me que ia ser missionário na Índia Mas Deus falou claramente Que ele tinha outros planos para mim Ele queria me revestir de poder E não ser missionário na Índia Não foi uma decisão fácil Costou-me até um noivado E ela rompeu por correspondência comigo Mas uma coisa é certa, irmão Adolf Lembra da lareira? Existem chamas fracas Que ao entrar em contato com o vento Logo se apagam Porém, existem chamas tão intensas Que ao entrar em contato com o vento No lugar de apagar Elas espalham A chama que acendeu em nossa alma Está pronta para ser espalhada Pelo vento do Espírito Santo Apenas precisamos que ele nos confirme o lugar Irmão Adolf, está tudo bem? O Espírito de Deus está sobre mim E ele revela a vocês Que é chegado o momento O momento? Que vocês saberem o lugar onde devem ir E esse lugar se chama Pará Pará? Tenho a impressão De que esse é o nome de alguma cidade Em algum lugar É... Eu acho que não ajudou muito Data-se de um povo bastante simples E que vocês devem ensinar-lhes Os fundamentos da doutrina do Senhor Irmão Vingrin Não se preocupe com a sua vida sentimental Em breve Você casará com uma mulher chamada Strangberg De quem ele está falando? Parece até Que ele está falando a língua do lugar Pará Mas uma coisa é certa Precisamos ir sem falta na biblioteca Saber onde fica este lugar chamado Pará Amanhã de manhã Pois a noite de oração hoje será longa Vinga Precisamos manter o fogo aceso Mas o fogo que acendeu em minha alma Jamais se apagará Mas ali vai apagar em breve Assim você está certo Tudo bem Continua